Boa noite, bem-vindos ao debate das presidenciais, é o último debate na TVI, hoje frente a frente Ana Gomes, a candidata que é apoiada pelo PAN e pelo Livre, e Andréa Ventura, o candidato que se apresenta com o apoio do partido de que é a Presidente, o Chega. São os dois candidatos que, de acordo com todas as sondagens, como de resto acabámos de ver, estão no confronto direto pelo segundo lugar. Boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite aos dois, sejam muito bem-vindos, deixem-me antes de mais fazer um aviso prévio que fiz precisamente no último debate que tivemos em antena aqui na TVI, sendo um confronto, eu reitero que ele deve ser um confronto vivo, mas deve ser também pautado pelo máximo de respeito e de civilidade e também para que todos lá em casa percebam que no fim foi um debate esclarecedor. Dito-nos o sorteio que Ana Gomes será a primeira a responder às perguntas, Andréa Ventura será por isso o último a falar neste Frente a Frente. Boa noite, Ana Gomes. Diz que na sua vida de diplomata se preparou e está preparada para falar com o diabo. Nessa linguagem, Andréa Ventura, que está aqui à sua frente, é o diabo. Nessa linguagem figurada. Boa noite, Sr. Deputado. Boa noite, Pedro. Boa noite aos nossos telespectadores. Sim, como diplomata, uma pessoa tem que estar preparada para falar com tudo. E eu, ao longo da minha vida, em Timor, na Indonésia, na Etiópia, em muitos, em Bruxelas, tive que falar com muitos diabos e soube sempre o que é que era preciso para lidar com eles. E os diabos com que eu quero lidar no nosso país são aqueles que querem impor ditaduras, levar-nos de novo para a ditadura, quando eu pertenço a uma geração que trabalhou, que sofreu para termos democracia, liberdade. E candidato-me à Presidência da República porque quero defender a Constituição da República, quero defendê-la, cumpri-la, fazê-la cumprir, ser garante da unidade nacional, ser garante da independência nacional e do regular funcionamento das instituições democráticas. Porquê é que para si, André, nesta eleição, é assim tão importante ficar à frente de Ana Gomes, quase tão importante como vencer? Bom, boa noite. Boa noite, doutor Ana Gomes. Boa noite aos nossos espectadores. Antes de mais, eu penso que hoje, apesar, e já o disse várias vezes, pelo facto de a doutora Ana Gomes estar hoje à minha frente, que acho que a doutora Ana Gomes representa a esquerda toda. Basta ver que os outros candidatos de esquerda andam a fazer fretes à candidata que está aqui à minha frente, porque sabem que vai ficar à frente dele, se o mérito lhe seja dado, vai ficar. O nosso desafio é derrubar esta esquerda, esta esquerda que tem destruído o Estado nos últimos 46 anos, que tem levado a corrupção atrás de corrupção, casos atrás de casos, que o Estado perca o prestígio, o tal prestígio que a doutora Ana Gomes diz ter defendido enquanto diplomata. E, portanto, ficar à frente de Ana Gomes não é uma questão pessoal, porque tenho respeito, como penso que a doutora Ana Gomes estará por mim, é a questão política de que, para mim, para o Chega, para a direita, é importante derrotar esta candidatura. O resultado destas eleições presenciais... Mas não sendo que pessoalizou, em Ana Gomes, a sua principal adversária... É a minha principal adversária, não vou pessoalizar, é a minha principal adversária. A doutora Ana Gomes, e digo isto com respeito, representa tudo aquilo em que eu não acredito. Representa tudo o que eu acho que o país não deve ter. E representa tudo o que eu acho que o país não deve ter. Já agora deixe-me perguntar, Ana Gomes, se André Ventura não se tivesse candidatado a estas eleições, teria avançado como avançou? Pedro, o meu adversário principal é o professor Marcelo Belo Sousa. Eu candidato-me para ser eleito a Presidente da República, porque acho que posso fazer a diferença por este país, posso fazer a diferença por garantir que as instituições democráticas efetivamente funcionam... Primeiro a dizer que a senhora só avançou para concorrer diretamente com ele... Foi a doutora Ana Gomes que eu disse. Eu estou a dizer-lhe, importa se não interromper. Mas não foi, não disse, não disse que a sua objetiva era derrotar a direita? Pedro, deixa Ana Gomes que eu disse. Eu quero... Os portugueses todos viram há dois dias o que se passou no Capitólio. Mortes, violência, ódio, incitamento à divisão entre os cidadãos. É exatamente isso que eu não quero que se passe no nosso país. E é exatamente isso que certas forças, designadamente as representadas pelo Sr. Deputado, que aqui está, representam. Eu não quero isso. Falto. Combato isso, combaterei sempre. E penso que o posso fazer na Presidência da República, substituindo o atual Presidente da República, com vantagem, porque eu não deixarei por mãos alheias a utilização dos poderes que são confiados pela Constituição da República ao Presidente, à Presidente, para que faça a diferença, garantindo que, de facto, as instituições democráticas efetivamente funcionam, garantindo que há transparência, que há combate à corrupção, que há meios para a Justiça, para as Forças de Segurança, para as Forças Armadas funcionarem, mas com exigência, no cumprimento das suas missões, e que há, obviamente, a utilização dos fundos europeus para garantir que o país sai da separatória. Mas deixe-me só pegar na sua deixa anterior, sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, até porque André Ventura ainda não ouvia a sua opinião sobre esse episódio no Capitólio, quando viu aquela invasão de apoiantes de Trump, o que é que lhe veio à cabeça? Lhe veio à cabeça só o que me viria à cabeça em qualquer país democrático, em que as instituições são ameaçadas, seja pelos assaltantes de bancos e de destruidores de fábricas, seja pelos apoiantes de Donald Trump. É errado. Ponto. Portanto, não apoia minimamente aquilo que vive naquela ação. Nenhum candidato democrático pode apoiar ações contra as instituições. Nenhum. Mas eu acho graça à doutora Gomes dizer que a luta é pela democracia, pelo regular o funcionamento das instituições, etc. Mas disse que ilegalizaria ao Chega. Ou seja, que pediria, não sei se por mensagem, talvez por SMS, quando chegasse ao Palácio do Buen, uma mensagem do género lá, a senhora procuradora, já agora, se não gostar muito de André Ventura ilegaliza o Chega, se puder prendê-lo também, dê-nos esse favor e faça isso. Foi dito por esta candidata, que diz querer representar a democracia. Mas eu digo-lhe mais, acho que sobretudo fica mal a doutora Ana Gomes por isto. Porque a doutora Ana Gomes militou no MRPP. E o MRPP, eu peço às câmaras, só para mostrar isto, deixa-me só mostrar isto. Está aqui. A MRPP tinha uma coisa a dizer. Morte aos traidores. Morte aos traidores, um novo escudo e saída do euro. E que a doutora Ana Gomes disse que era uma escola de democracia. Eu não sei se quer fazer a réplica em relação ao MRPP, doutora Ana Gomes. Eu quero responder-lhe, Pedro, que é extraordinário ver pessoas que defendem tudo e o seu contrário, como este senhor deputado, que agora diz o que diz a respeito do seu ídolo, Donald Trump. O meu ídolo. Está-me te engano. Eu, de facto, sabe, tenho aqui uma marca. O meu ídolo é Deus. Na cara, que me foi de uma vergastada de um pi, de uma circatriz, no tempo em que sim, eu e muita gente, arriscou tudo inconstitivamente a vida, a trabalhar contra a ditadura, a lutar contra a ditadura. Mas também há muitos que têm contado. Exatamente. E não tenho nenhum problema em ter sido membro do MRPP. Saí de lá aos 21 anos, pelo meu pé, em 1976, em janeiro de 76, este senhor entrou no partido de um, eu fui só um soldado raso no MRPP. O dirigente, um dirigente, um dirigente do MRPP. Para não verbalizar esses pensamentos que estão a entender também. Aquilo que era bom se está dizendo. É um monólogo da doutora. Não é um monólogo. É um debate vivo e quer-se vivo, mas vai ter a sua oportunidade. Sim, muito bem. Até responda a seguir. Um membro do Comitê Central do MRPP era líder do partido VSD quando este senhor lá entrou. E esse líder chama-se Drom Barroso. Eu fui só soldado raso. Mas tenho muito a honra em ter combatido contra a ditadura. Está feita essa réplica em relação à questão do MRPP. Este senhor recentemente disse que era pela ditadura das pessoas de bem. Ora, pessoas de bem não são por ditadura nenhuma. Pessoas de bem são por democracia. Está enganado. Eu estou aqui para lutar pelo fortalecimento das instituições de gato do nosso país. Vamos falar sobre a Constituição. Posso responder só? Réplica rápida. Porque nós não conseguimos avançar para outro tempo. Não vamos avançar, é só, quer dizer, eu era só um soldado raso de um partido que foi responsável por destruir negócios, ir atrás de pessoas, perseguir famílias, destruir fábricas. E vem aqui dizer que estava tudo bem porque eu levei uma vergastada há 50 anos atrás. Então não faz mal ter feito mal aos outros todos que andaram a destruir fábricas, negócios, mas deram cabo de famílias, deram cabo de pessoas e a doutora Nogomes não se consegue demarcar desse passado dela. Diz que eu é que sou antidemocrático. E depois usa a sua autoridade para dizer bom, eu só estive lá dois anos, foi uma coisa pequena e tal, esse senhor até esteve no PSD, Drom Barroso. Doutora Nogomes, não há como fugir do seu passado. Aceite o seu passado. O seu passado foi como militou num partido que defende morte aos traidores, que defende saída do euro, da União Europeia e hoje apresenta-se aqui como se não tivesse nada a ver com isso. Vamos falar do presente e também do futuro, vamos falar da Constituição, André Ventura, até porque defende uma mudança profunda e um regime presidencialista se for eleito, mas tem de jurar cumprir esta Constituição. Como é que vai mudar o que jurou defender? Olha, Pedro, eu vou ser claro e aproveito para responder também ao que a minha adversária disse que eu queria a ditadura das pessoas de bem e é verdade. Sabe que eu não tenho medo das palavras. É a diferença de todos os candidatos que me antecedem. Mas já agora diga-me exatamente o que é que é a ditadura das pessoas de bem? Quem são as pessoas de bem? É o contrário do que tivemos até agora, que é a metade do país a trabalhar para quem não quer fazer nada. É o contrário disso. É o contrário de respeitar as pessoas que estão há anos a pagar impostos, que recebem pensões miseráveis. Metada é uma larga porcentagem. Bom, pois, mas neste país é o que temos. Há uma parte que trabalha e há os que vivem à conta do trabalho dos outros. Eu sei que isto é duro de ouvir em televisão, mas é verdade e nós temos que dizer as coisas como elas são. Acho que há uma parte do país que sente que tem que cumprir e há uma outra parte que sente que não tem que cumprir. Eu quero mudar esse registro. Eu quero ser o representante. Eu já o disse ontem, ontem sim, não vou replicar isto. Eu não vou ser, Pedro, se me perguntar assim, então não vai ser o presidente de todos os portugueses? Não vou ser. Não vou ser o presidente dos dé-sócratos, não vou ser o presidente dos pedófilos, não vou ser o presidente dos traficantes de droga, não vou ser. Deixa-me voltar atrás. Como é que vai cumprir aquilo em que não acredita que é a atual Constituição? Eu não gosto desta Constituição. Mas como é que vai cumprir se for eleito presidente? Porque a Constituição tem mecanismos para ser alterado, que não cabem ao Presidente da República. Mas vai ter que a jurar. E eu terei que a jurar. E se for eleito presidente, se for à segunda volta e for eleito presidente, como espero que aconteça, falo-ei, porque tenho esperança de democraticamente mudar o regime. Ao contrário do partido em que militou a doutora Ana Gomes, eu acredito na mudança pelo voto. E por isso é que eu não defendo nenhuma ação armada da Gomes também. Por isso é que estamos aqui a lutar pela democracia agora? Não me digam é o seguinte. Ah, não se pode diminuir o número de deputados que a Constituição não permite. Não se pode... Olha, prisão perpétua. Ontem a TVI apresentou uma sondagem, quase metade dos portugueses defende prisão perpétua. Fascistas inacreditáveis. Que afinal, querem que pessoas como o Pedro Dias, a mãe da Joana, fiquem na prisão a vida toda. São fascistas estas pessoas? Já agora deixa-me pegar Ana Gomes o que é que uma sondagem dessas, por exemplo, que vimos de facto ontem na TVI com uma larga porcentagem de portugueses a defender a prisão perpétua significa? Eu sou pela defesa da Constituição e pela democracia e portanto contra os projetos que o partido deste senhor defende. Tanto acha que nem sequer se devia discutir esse assunto? É uma questão de civilização. É uma questão de não voltarmos à Idade Média. Se calhar daqui o que estão a propor é que se cortem as mãos aos ladrões por quem defende a castração química e outras coisas. Mas há coisas muito piores que este partido defende. Este partido defende por exemplo a abolição da escola pública e a entrega das escolas aos professores que faziam empresas. Defende a abolição do Serviço Nacional de Saúde. Defende que sejam privatizados os hospitais, as universidades, as escolas, as vias de comunicação, todas as empresas públicas. Defende diminuição de impostos para os mais ricos. Uma taxa única igual para ricos e pobres o que significava dar tremendas vantagens aos mais ricos. Este senhor que vem aqui dizer que depende que está contra a corrupção de facto foi funcionar da autoridade tributária e depois foi trabalhar para empresas utilizando os trabalhos, os conhecimentos da autoridade tributária para ajudar ricos a pôr em dinheiro e empresas a pôr em dinheiro nos offshores. É exatamente contra isso que eu me candidato. É exatamente contra isso que eu trabalharei sendo Presidente da República para que o Estado tenha os recursos que precisa para sustentar as políticas públicas, para apoiar os mais desfavorecidos que eles querem eliminar que querem eliminar os apoios aos mais desfavorecidos que querem eliminar o próprio direito do trabalho. Isso seria uma regressão civilizacional e não pode ser tolerada. Eu esperava isto da Marisa Matias e esperava isto do João Ferreira e não esperava isto da doutora Nagonas. Honestamente, não esperava. Mas já agora vou responder e depois não venham a dizer que o André Ventura entrou e depois todos os debates é assim, o André Ventura entra e responde, mas no fim o André Ventura foi terrível, não deixou ninguém falar, atacou toda a gente. Vamos a ponto. Está a perder tempo. Pois eu sei, mas é que eu tinha que dizer isto. Prisão perpétua, retroceder até 500 anos, a maioria dos países da Europa tem prisão perpétua. A doutora Nagonas talvez não saiba isto, mas eu amanhã mando-lhe o relatório. A maioria dos países da União Europeia tem prisão perpétua. Espanha tem prisão perpétua. Nós não podemos continuar a ter essa bandidagem toda cá fora sem pagar pelo que deve. Pessoas que são condenadas por violação, pessoas que são condenadas por corrupção, pessoas que são condenadas por homicídios com três anos de prisão, com quatro anos de prisão. É uma vergonha que deixaria qualquer país da Europa envergonhado. Vá ver os dados e veja que mais de metade dos países da... A maioria dos países da Europa tem prisão perpétua. Mais de metade dos portugueses quer prisão perpétua. Só estes candidatos do século passado é que não querem. Mas já agora eu não podia deixar de dizer isto e tenho pena do que vou dizer agora. Mas vou dizer. Porque vir dizer da Autoridade Tributária e do que trabalhou aqui e do que trabalhou ali. Doutor Ana Gomes, eu quero lhe dizer uma coisa. Tem um diretor de campanha que é Paulo Pedroso. Paulo Pedroso. Não é nenhum outro nome desconhecido dos portugueses. É Paulo Pedroso. E eu acho que é uma vergonha uma candidata presidencial apresentar-se a uma eleição presidencial com um nome que todos sabemos. E não estou a falar da pedofilia nem do julgamento que houve ou que não houve ou que devia haver ou que não devia haver. Estou a falar do que todos sabemos. Da influência que ele e o Partido Socialista moveram naqueles anos dramáticos em que se estava a ser investigado o caso para condicionar a justiça e para impedir que a justiça fosse feita. Não sou eu que o digo. Eu sou um equilíbrio de tempo, André. Ok. Não sou eu que o digo. Foi a Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Foi o Supremo Tribunal de Justiça que disse que foram diligências feitas pelo líder do PS, Ferro Rodrigues, já agora, por quem a doutora Ana Gomes entrou no Partido Socialista, pela mão de Ferro Rodrigues, a tentar condicionar a justiça. Está dito pelo Supremo Tribunal de Justiça. E apresenta Paulo Pedroso. Um homem que ficou conhecido de todos os portugueses, independente do resto, por ter feito uma campanha contra a justiça portuguesa, desacreditar a justiça. Não sou eu que o digo. Foi o Supremo Tribunal de Justiça. Foi a Associação Sindical dos Juízes Portugueses. E vem dizer-me a mim que eu fiz isto e aquilo e que a minha política é isto e aquilo. Antes de pedir uma replica, o que eu esperava era que a doutora Ana Gomes se demarcasse Paulo Pedroso. Era isso que eu esperava. Eu quero só lembrar que Paulo Pedroso foi indiciado de facto, depois foi absolvido e foi até imunizado pelo Estado. Desculpe, deixe-me só dizer isto e passo a falar do Supremo Tribunal de Justiça. É que há um acordo onde o Supremo Tribunal também percebeu mas eu disse logo, não tem a ver com pedofilia, ele não foi a julgamento, tenho a minha opinião, não o vou dizer. Agora, há uma coisa que é certa e eu tenho aqui. Se quiser, mostre-lhe. O Supremo Tribunal de Justiça foi muito claro. Houve tentativa de condicionar a justiça pelo Partido Socialista e por Paulo Pedroso. E é o diretor de campanha da doutora Ana Gomes. Isso é que é triste. Pedro, este senhor tem truques para tentar arrastar para a lama Eu sou mãe, isso é muito baixo, sou avó de sete netos e repudio totalmente qualquer tentativa de insinuação deste senhor de me associar a mim ou quem quer das pessoas que trabalham comigo e em quem eu confio como é o caso do doutor Paulo Pedroso com quaisquer práticas criminosas. Foi o Supremo que disse. Eu lembro que este, eu não vou citar aqui os romances de Cordel com passagens pornográficas que este senhor escreveu, nem vou citar aqui o primeiro diploma que apresentou na Assembleia da República que aliás foi recusado por inconstitucional que previa a descriminalização dos abusos sexuais a pessoas, a menores entre os 14 e os 18 anos. Foi rejeitado por inconstitucional. Eu venho só aqui dizer-lhe que é de facto preciso ter tupete. Um sujeito que ainda há dias a revista Sábado há meses revelava que como funcionária da autoridade tributária ajudou o patrão de Sócrates Paulo Alanda de Castro a não pagar um milhão de impostos. Ajudou? Mas eu fui suspeito de alguma coisa. Eu fui suspeito e isso está tudo contado pela revista Sábado. Nunca fui suspeito de nada. Oh, Ana Gomes, não minta aqui, por favor. Eu era inspetor da autoridade tributária com muitos funcionários. Pedro, já falamos sobre isso. Eu gostava de não ser interrompida por este senhor. Continua, por favor, Ana Gomes. Eu estava a referir que isso é contado na revista Sábado em Outubro passado e tudo isso está explicado no processo Vistos Gold. É perfeitamente explicado. E, portanto, é insuportável que uma pessoa que não tem a mais pequena autoridade que... Eu trabalhei, eu trabalhei e deu honro me ter trabalhado do MRPP. Honro-me ter saído do MRPP aos 25 anos. Trabalhei 45 anos pela democracia, pela liberdade no nosso país, noutros países, por timor, na Etiópia, na Indonésia, em Bruxelas, a defender pessoas pelos direitos humanos, pelas garantias dos direitos de cidadãos e, de facto, não tenho muito peso. Ou seja, não vais responder. Não vais responder. É isso, Ana. A minha resposta está dada. Não vais responder. Confio inteiramente em quem trabalha comigo e não aceito os insultos vis dos sujeitos que querem agilitar sobre os tribunais. Vamos mudar de tema, vamos falar de questões relacionadas com aquilo que podem ser as eleições presidenciais e, no fundo, também o que está em jogo. Já sabemos, André, que se Ana Gomes for eleita, fará tudo para ilegalizar o seu partido. O que é grave. Como reagirá? Olha, reagirei mostrando esta fotografia que tenho aqui. De quem falou muito do José Sócrates, acabou de falar, não fui eu que andei aos abraços com ele. Eu não sei se está passado na televisão, espero que passe, há muitas coisas minhas que não passam, mas está aqui. Foi Ana Gomes que esteve a Ana Gomes agora vai pegar noutros exemplos, vai pegar no futebol, no Luís Filipe Vieira, mas a verdade é que está aqui. José Sócrates, Ana Gomes. E, portanto, eu gosto da moralidade desta senhora de vir aqui falar do José Sócrates e do patrão deste e daquele quando estava aos beijinhos com ele há uns anos atrás. E, portanto, agora é muito fácil vir aqui e dizer ao José Sócrates isto, não sei se o José Sócrates não está a ver, mas deve-se estar a rir, certamente. Portanto, vai reagir a essa tentativa de Ana Gomes ilegalizar o chegue com uma fotografia. Primeiro, a Ana Gomes não vai ser eleita Presidente da República. Ponto final do parágrafo. Segundo, se algum dia fosse, significaria que ia abrir um precedente neste país muito grave, que é um Presidente da República, ligar a uma Procuradora-Geral da República, que eu não sei se lhe faria isso ou não, espero que não, senão temos pior do que eu pensava, e que abrisse um processo para ilegalizar um partido que neste momento é o terceiro nas sondagens em Portugal. É que saiu uma sondagem da TVI também, há uns dias, o Chegue está com 10% nas sondagens. 10. É o dobro quase do Bloco de Esquerda. Uma grande parte da população e digam a essas pessoas que eles a partir de agora são todos ilegais. Mas uma sondagem não significa representação parlamentar. Pedro, vamos ver quando houver eleição. Uma sondagem que pode ser agora 10%, daqui a um mês pode ser 5 ou 2%. Também pode ser 15 ou 20%. E eu gostava de ver, a doutora Ana Gomes, eu hoje gostava, e já que está aqui à minha frente eu tenho esta oportunidade de lhe perguntar, porque nunca tenho, está sempre a fugir a debates comigo hoje. Vai ter a última pergunta como oportunidade Não, não, mas eu gostava mesmo que eu não explicasse aos portugueses só isto, que é, não daria posse a um governo do Chega. Certo, já percebi. Então, o que é que faria? Faria eleições até ter um resultado que gosta? Obrigaria os partidos a negociarem entre esquerda e direita para não colocar o Chega porque não gosta de mim ou não gosta do Chega? É este o sentido de democracia desta senhora? Gostava de saber. Ana Gomes, o que é que faria para ilegalizar o Chega como disse que iria fazer? Quem pode ilegalizar não é o Presidente da República, a Presidente da República que ilegaliza qualquer partido político. É verdade. É o Tribunal Constitucional. Agora, como Presidente da República, sendo eleita, eu não abdicarei de fazer o julgamento político sobre todas as formações e dizer, em particular, aquelas que querem destruir a democracia. E o partido deste senhor quer destruir a democracia. Tem um projeto presidencialista que é um projeto autoritário de poder porque foi sempre assim que quer os fascistas, quer os nazis, quer os totalitários estalinistas sempre disseram que defendiam a democracia. E a democracia tem que se defender, tem que ser intolerante com os intolerantes, não pode ser tolerante com os intolerantes. E estes senhores que querem, de facto, destruir a democracia, não podemos passar por cima e ignorar aquilo que eles dizem que são. É ler o programa deste partido. Este partido foi legalizado com assinaturas falsas, mais de 2.500 assinaturas falsas, incluindo pessoas, incluindo pessoas já falecidas. Está legalizado. Em uma investigação no Ministério Público que é inacreditável que até hoje não tenha chegado a conclusões. Portanto, o que eu faria, o que eu farei como Presidente da República é pedir à Procuradoria Geral da República no quadro dos contactos normais e regulares que a Presidente da República tem com a PGR para levar à reapreciação do Tribunal Constitucional a esta formação que tem intuitos que viola a Constituição no seu programa na sua prática pela prática reiterada de incitamento ao ódio racista, à discriminação, ao confinamento de grupos étnicos no nosso país, como este senhor quer em relação à população cigana que acusa de viver de subsídio de dependência. Ora, o que a população cigana já recebeu os que vivem de RSI sabemos são 3,8% do RSI é uma fração que o amigo deste senhor Luís Filipe Vieira pegou de calotes ao Estado do Conheço e portanto a contribuir em 20 meses através de uma réplica rápida em relação a aquilo na banca é absolutamente implorável. Só achei estranho demorar 10 minutos até o Luís Filipe Vieira mas já 10 minutos já não é mal. Só explicar-lhe isto o partido está legalizado chama-se legalizado há um acordo no Tribunal Constitucional o resto pode ter as suas fantasias é um partido legalizado está a intercer nas sondagens por muito que lhe custe e deixa-me dizer-lhe isto sabe quem é que apoia nestas eleições presidenciais? É o PAN e o PAN tem um dirigente chamado Albano Lemos Pires Albano Lemos Pires que pôs esta fotografia que é matar os polícias está aqui uma mira num polícia este partido apoia como candidata defende o fim do Ministério Público defende o fim dos polícias armados e defende a morte aos polícias e eu gostava de lhe perguntar hoje já que diz que o Che está aqui é um dirigente do PAN partido que apoia e que o que eu saiba até recolheu assinaturas por si e portanto eu queria lhe perguntar se consegue com esse tupeto vir aqui em horário nobre à televisão dos portugueses dizer que aquele senhor quer destruir a democracia ele é muito mau quando tem pessoas a apoiá-la que querem a morte dos polícias querem o fim do Ministério Público querem o fim da democracia tal como a conhecemos humilham quem trabalha eu pergunto-lhe se não se demarca disto eu pergunto-lhe se não se demarca aliás deixe-me dizer isto só para despassar a palavra é que foi a doutora Ana Gomes só para dizer isto foi a doutora Ana Gomes que disse muito isso eu que tínhamos racismo se não podia na polícia portuguesa desta torrente de papéis mostrados e de dedicação só para concluir esta última questão e este que temos que vamos estar falando Polícias e os militares portugueses sabem que eu sei de segurança e defesa tive 15 anos do Parlamento Europeu a trabalhar em segurança e defesa que defendo o devido equipamento instalação remuneração condições de formação de militares e de polícias também sou exigente quanto a não aceitar a infiltração de racistas nas forças armadas ou nas forças de segurança de uma maneira que retira a autoridade e retira a credibilidade dessas próprias forças de segurança isso são as autoridades nacionais e europeias que avisam que esse processo está em curso não apenas cá em Portugal mas noutros países e este senhor em relação a isso não diz rigorosamente nada porque de facto ele está ligado às forças de infiltração que querem destruir a democracia então não se demarca do plano nisto vamos passar para outro tema até porque provavelmente estas eleições são as primeiras a realizar já tivemos as eleições regionais nos Açores mas eleições nacionais estas são as primeiras a realizar-se com um estado de emergência que será o que tudo indica bastante mais apertado do que aquele que temos vivido nos últimos meses ainda não sabemos Ana Gomes será possível de facto adiar estas eleições provavelmente não mas o que é que pode ser exatamente feito para tendo em conta a emergência e os receios de contágio levar as pessoas às urnas a votar eu acho que é muito importante que as portugueses e os portugueses se mobilizem para irem votar nestas eleições e espero que haja condições para que vão votar e lamento que haja muita gente hoje que está até impedida disse o senhor o seu direito de voto por causa de confinamentos por estarem confinados e outros por não terem tido essa possibilidade por exemplo os nossos imigrantes e eu quero só lembrar este senhor ainda hoje se reuniu com a senhora Lupin uma destacada fascista que quer destruir a Europa que quer destruir outra do programa do Chega é justamente retirar Portugal da ONU esta senhora tem toda uma prática contra os imigrantes eu pergunto o que é que aconteceria aos nossos imigrantes aos nossos imigrantes como é que tiveram que ganhar a vida lá fora se fossem recebidos por forças com o discurso racista xenófobo anti-imigrantes como o partido deste senhor que dedica aos imigrantes de forma absolutamente pouco católica para quem se diz católico ao repio do que diz o Papa e é exatamente por isso que eu acho que estas eleições são realmente mesmo muito importantes nós temos que travar estas forças que querem semear a desordem a insegurança como se viu no Capitólio como se viu no Brasil mas acha que faz sentido adiar estas eleições não eu não sei quais são as condições espero que quer o governo quer o atual presidente da República reflitam bem porque obviamente a democracia não pode ser suspensa eu espero que haja condições para irmos votar no dia 21 a 4 e que os portugueses e portuguesas percebam que verá toda a diferença ter esta mulher na presidência da República a tratar compreenderia a tratar de dar boa a governança compreenderia se fossem adiadas de qualquer forma depende das condições depende de elementos que eu não tenho que o governo e o presidente da República eventualmente terão André Ventura as eleições deviam ou não no seu entender ser adiadas a questão é muito simples a doutora Nogamos não quer adiar que sabe se eu já estou empatado com ela daqui a uma semana estou no dobro por isso se ficarem três semanas então já nem sei acho que a doutora Nogamos passa para quinto e se continuar com este tipo de discurso das minorias e dos coitadinhos e daqueles a quem nós estamos a pagar há não sei quantos anos então aí ficará em quinto ou em sexto mas enfim eu vou responder só à questão e depois vou responder à sua em relação à Marine Le Pen chegou hoje a Portugal de facto Marine Le Pen tem hoje muitos dirigentes no seu partido que são luso-descendentes e portugueses coisa que a Ana Gomes não sabe mas eu depois faço-lhe chegar até se quiser deve ter sido uma falha na formação que se esquece eu de ver isso e sim defendo de facto que estamos a pagar eu não compreendo como é que nós compartilhamos 100% os medicamentos a refugiados e a pedidos de asilo e portugueses que estão à espera há dois anos e três não têm medicamentos compartilhados pessoas que estão em listas de espera há dois anos na Guarda no Algarve em Lisboa no Porto e estes senhores que chegam de barcos de Marrocos passam à frente têm com participação de medicamentos isto é que é fascismo invertido porque é dizer aos portugueses vocês estão cá para quê? Paguem paguem que é isso que fazem há 43 anos inventa problemas que não existem continuem a paguem é isto para que servem servem para pagar este é o momento mais grave da crise pandémica o que é que o presidente faria neste momento? fechava tudo outra vez vou ter que dar uma resposta técnica que talvez em casa não seja o mais perceptível estou convencido que do ponto de vista técnico ou jurídico é difícil fazer um adiamento de eleições presidenciais porque pode implicar uma revisão constitucional e a revisão constitucional tem prazos que estão estabelecidos e que provavelmente não se coadunarão com o tempo pouco o pouco tempo que existe até lá da minha parte totalmente disponível se for essa a decisão do parlamento se for essa a decisão dos partidos por mim Pedro quanto mais tempo nós tivemos de campanha mais eu vou ganhar mais as pessoas vão perceber que a mensagem é esta mais vão perceber que estamos do lado certo da história e não do lado do socialismo que tem destruído o país como é o caso E tendo em conta que vem um novo confinamento geral o que é que não é possível ou o que é que não se pode exatamente fazer neste momento tendo em conta que a economia já está profundamente abalada Pois a economia já está profundamente abalada os sucessivos estados de emergência não têm ajudado não o estado de emergência em si mas a regulamentação absurda que o governo tem feito dela com horários de encerramento a uma da tarde que ninguém compreende ninguém compreende tem que estrangeiros que chegam a Portugal perguntam que loucura é esta uma da tarde é o mesmo que não dizer nada comércio pequeno comércio com restrições absurdas estamos a matar os negócios estamos a matar as famílias estamos a matar o emprego agora a campanha e os candidatos vão ter que se adaptar a uma nova circunstância e portanto provavelmente ações de rua eu sei que a doutora Gomes não ia fazer muitas também não tem muita gente a apoiá-la por isso se calhar ia ter poucas ações de rua mas nós íamos ter grandes ações de rua aliás já tivemos em Braga com 150 pessoas estariam 300 se não fossem se não fossem se não fossem limitações mas quero lhe dar este compromisso vamos limitar eu sei doutora Gomes tem pouca gente a apoiá-la é verdade também com as coisas que diz não é de espantar agora queria deixar só isto muito claro vamos reduzir o número de presenças em rua porque não faz sentido se está toda a gente confinada e vamos ter que readaptar os comícios e os eventos como o da manhã em Lisboa porque temos que reduzir o número de pessoas temos que criar manter espaço entre as pessoas temos que permitir um controle sanitário e um controle de vigilância da saúde pública Gomes e o SNS é o momento para uma requisição civil dos privados de facto eu há muito tempo que o tenho defendido na perspectiva de eles trabalharem naturalmente com os custos pagos ou preço de custo e não majorado à conta dos contribuintes mas e de facto temos que ter toda a capacidade instalada a ser utilizada mas aqui mais do que nunca nós só podíamos e só chegámos até aqui graças ao Serviço Nacional de Saúde graças aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde cujas condições de carreira e de remuneração nós temos absolutamente de rever eles precisam de ser incentivados precisamos de garantir que eles não são desviados para os privados e que não são empurrados para a imigração e essa é exatamente um dos aspectos de uma governação que eu procurarei assegurar sendo Presidente da República no exercício dos poderes presidenciais e deixe-me só dizer faltam cinco minutos para o final do debate ainda temos que ir à pergunta final só para concluir Ana Gomes deixe-me só dizer-lhe que obviamente não será nunca das contribuições de pessoas como este senhor deputado que nem sequer no próprio partido dele manda tanto que teve que impor a lei da rolha aos seus próprios militantes tal é o medo que têm do que eles possam dizer sobre a sua direção é um instrumento de poderes ocultos perigosos que estão na sombra poderes ligados ao imobiliário de luz poderes ligados ao BEJ e BANIF poderes ligados a partidos de extrema direita como o MDLP o PNR o MONA e a questão mais importante que os jornalistas têm que lhe pôr e fazer é quem é que os financia há jornalistas seus colegas que estão a ser ameaçados por gente do partido deste senhor por terem feitos de investigação sobre o financiamento e quem são os apoianos deste partido não digam, André ainda estamos a falar do SS como é que o Estado deve usar neste momento os recursos da saúde privada para fazer face à pandemia com que contrato pagando exatamente o que o preço do custo apenas ou deve ser também um negócio nesta fase olha, antes de mais dizer isto antes um boneco das forças antissistema do que um boneco do José Sócrates ou um boneco do Irão ou um boneco de outros parecidos antes um boneco desses do que um boneco do Irão do José Sócrates do Paulo Pedroso antes disso e portanto os portugueses em casa avaliram rapidamente o antissistema do José Sócrates do Paulo Pedroso e dos seus amigos do Irão esse é o que tem que decidir você é que pediu esta resposta olha, nem estava a pensar a dala mas agora já está dada muito simples nós temos hoje um problema de saúde e partidos como Ana Gomes diz ah, ele nem a direcção dela controla você nem o apoio do seu partido teve, valha-me Deus nem o apoio do seu partido e vai-me aqui dizer que eu não tenho apoio os portugueses devem estar a rir em casa andam ali a pedir o apoio a António Costa por favor, apoia-me eu até gosto muito de ti tu tens fantástico António Costa virou-lhe nas costas e vem dizer que eu não tenho apoio o SNS aos privados nesta fase crítica da pandemia a preço custou rapidamente rapidamente o Serviço Nacional de Saúde precisa de um tratamento digno e nós como já foi reconhecido fizemos muitas propostas para reforçar o SNS aliás vou dizer isto nós fizemos mais propostas para reforçar o SNS em dois anos do que Ana Gomes alguma vez fez na vida dela do que alguma vez fez na vida dela isso até foi confirmado por vários fact-checks nos últimos dias agora o que não podemos ter Pedro é um Presidente da República que promulga a Lei de Bases da Saúde sabendo que ela tem uma cegueira ideológica enorme e que não permite que privados como a CUF como o Infante Santo que tiveram um papel fundamental nesta pandemia consigam fazer o que é importante que é tratar da saúde estamos mesmo em cima da nossa hora limite a primeira a fazer a pergunta será Ana Gomes pergunta muito breve e resposta breve também a pergunta que tenho a fazer aquele senhor foi o Presidente do Primeiro Estado Rebelo de Sousa que há dias revelou que ele tem um registro em Belém de coelhinho muito sossegadinho e que depois vem para aqui para os debates apresentar-se como um gatarrão pergunto como um gatarrão isto é que ele utilizou na conversa com a senhora Marina esta tarde antes mais dizer que fico contente Ana Gomes dizer que eu sou um gato e agradeço-lhe muito essa agradeço-lhe muito essa ilogia até lhe fica bem fica-lhe bem agora sabe Ana Gomes vou-lhe responder com delicadeza e rapidamente só para dizer isto ficou muito mal a Marcelo Rebelo de Sousa colocar-se no debate comigo como Presidente e não como candidato e vir revelar conversas privadas no Palácio de Belém ficou-lhe muito mal mas sabe uma coisa o meu tom é sempre o mesmo e a minha assertividade é sempre a mesma ficou mal a um Presidente da República que ficou sem argumentos no debate saiu chateado de debate porque não tinha argumentos e vir revelar conversas minhas a sua pergunta a André Ventura a Ana Gomes é boa este senhor agora é o André Ventura e não é a Ana Gomes ainda não se chama André Ventura talvez venha a apoiar o André Ventura André é a pergunta aqui há uns anos André é a pergunta desengantes já me chama gato temos que terminar o debate a pergunta por favor Doutor Ana Gomes uma pergunta muito simples vai ou não manter Paulo Pedroso como diretor da sua campanha depois do que eu lhe disse aqui hoje há um acórdão do Supremo a dizer que houve tentativas de condicionamento da justiça há e houve nós todos ouvimos escutas na SIC na TVI em todas as televisões na RTP a dizer que o PS moveu-se extraordinariamente para impedir que Paulo Pedroso fosse julgado eventualmente condomado ou não e portanto a minha pergunta é esta consegue sair deste debate depois do que eu lhe disse mantendo a confiança em Paulo Pedroso ou vai amanhã retirar a confiança em Paulo Pedroso? Ana Gomes este senhor insiste em ser vil e mais vil até do que já foi até agora mas eu não vou descer ao nível dele vou dizer que mantenho a confiança em todas as pessoas que colaboram comigo incluindo Paulo Pedroso absolutamente e vou com confiança às eleições apresentando-me com clareza sem contradições ao contrário deste senhor que é só falsidades que é só contradições desde a forma como votou naquele dia na Assembleia da República em relação ao fundo de resolução e às transferências para o Novo Banco três vezes no mesmo tempo que estou diferente temos mesmo que terminar é uma pessoa que não sabe o que quer diz tudo e o seu contrário e é por isso que eu não levo não ofendo quem quer este senhor não ofende nem ofende Paulo Pedroso Ana Gomes André Ventura muito obrigado aos dois temos mesmo que terminar e é o nosso tempo infelizmente já terminou e temos tempo de debate para cumprir obrigado aos dois uma boa campanha foi também o último debate na TVI entre os candidatos que nesta altura de acordo com todas as sondagens disputam o segundo lugar debate intenso acusações fortes temas divisivos algumas expressões que não tínhamos ouvido ainda nesta campanha muita atenção foi de facto um debate diferente da maioria dos outros da mesma maneira que acompanhámos a chegada dos candidatos vamos agora tentar acompanhar a saída eles estão a desmobilizar do local deste estúdio onde teve lugar o debate os cumprimentos foram à distância o estado de espírito será diferente agora do que era no início mas António Assista Cheira estás aí fora na redação da TVI que impressões é que será possível registar? é isso que vamos saber desde já com Ana Gomes que está a sair então deste debate eu convido a Soutora Ana Gomes para chegar um pouco até nós estamos só aqui com algumas questões até porque a Soutora Ana Gomes está sem máscara nós estamos com máscara Soutora convido-a só para se juntar um bocadinho para este lado vamos manter essas distâncias esteve aqui um frente a frente com André Aventura um frente a frente de certa forma ansiado ficou alguma coisa por dizer neste debate acesso aqui na TVI naturalmente que os debates são curtos 30 minutos há sempre muito mais para dizer mas penso que terá ficado claro para os portugueses e para as portuguesas que eu posso fazer a diferença na presidência da República e que projetos de poder pessoais como os que o meu adversário hoje protagoniza são extremamente perigosos desencadearão violência divisão e insegurança em Portugal Como é que tem acompanhado a questão das sondagens? Houve a semana passada algum distanciamento por parte da Soutora Ana Gomes para André Aventura nesta altura estão com resultados bastante aproximados eu pergunto-lhe causa-lhe alguma ansiedade este acompanhar este desenrolar dos números semana após semana? A sondagem que conta é da votação real que os portugueses vão fazer no próximo dia 24 os portugueses e as portuguesas eu candidato-me também pelas mulheres portuguesas porque chegou a hora de nós mulheres portuguesas assumirmos as rédeas deste país e fazermos com que de facto as instituições funcionem E para essa votação Ana Gomes já esgrimiu aqui argumentos com André Aventura num debate aceso com alguma troca de acusações que de resto tem sido característica destes debates televisivos nesta altura muito importantes uma vez que a pandemia vai obrigar aqui a alguma adaptação das circunstâncias na campanha nesta altura André Aventura está a sair também do estúdio da TVI vou também convidar André Aventura eu peço-lhe que já agora mantenha a máscara já aqui até imposta para lhe perguntar depois de meia hora de debate aceso com Ana Gomes o que é que ficou por dizer fora as trocas de acusações que vamos tentar não repetir aqui fora não ficou por dizer ficou apenas por dizer e transmitir a ideia que eu talvez não tenha conseguido muito bem de que Ana Gomes não pode não tem a superioridade moral que diz ter aos portugueses esteve nas mãos de José Sócrates voltei-lhe a fazer a questão e dar-lhe a oportunidade de marcar de Paulo Poderoso não o fez acho que ficou por ser mais assertivo nessa matéria e por explicar à doutora Ana Gomes que ela pensa que representa os portugueses normais os portugueses comuns mas representa o socialismo que nos tem destruído nos últimos 46 anos inundado num mar de corrupção enorme e não traz nada de novo eu sou o único candidato que traz alguma coisa de novo talvez por isso as sondagens me tenham vindo a mim a dar crescendo e a ela a dar decrescendo mas continua muito próximo de Ana Gomes sem dúvida e eu respeito isso e não estou aqui a dizer que é certinho e portanto pergunto-lhe se estes debates estão preponderantes para si para conseguir aumentar essa vantagem que assume que seja um dos seus objetivos sim e acho que hoje o debate aqui na TVI foi esclarecedor das diferenças que temos o tom respeito apesar de tudo que eu penso que houve mas repetiu muitos dos seus argumentos que já foi dizendo ao longo das últimas semanas são as minhas bandeiras são aquilo que eu quero que os portugueses hoje são em casa está uma oportunidade que nós não temos muitas vezes de explicar às pessoas aquilo que entendemos agora é preciso que as pessoas saiam de casa no dia 24 que votem que não achem que o André Ventura já está em segundo de certeza absoluta e como é que vai ser a sua campanha? vai ser adaptada à pandemia? tem uma volta pensada pelo país? como é que se vai adaptar e vai cumprir essas regras? Primeiro fundamental amanhã temos um evento em Lisboa vamos cumprir todas as regras sanitárias queremos muito cumprir todas as regras isto é uma emergência de saúde pública que estamos a viver mas eu faço questão se as eleições se mantiverem como eu penso que vai acontecer de ir a todos os distritos sabe eu estou um bocadinho cansado de as eleições serem Lisboa, Porto e Braga nós temos que ir à Guarda temos que ir a Porto Alegre temos que ir a Bragança temos que ir a Setúbal e portanto eu faço questão de ir a todos os distritos depois os portugueses votarão mas acho que hoje aqui na TV ficou bem marcada a diferença entre os dois projetos e essa volta começa já na próxima semana as eleições presidenciais mantêm-se marcadas para dia 24 de janeiro a volta dos candidatos começa já no dia 11 este foi o último debate aqui na TV uma troca de argumentos acesa entre André Ventura e Ana Gomes debate muito intenso e tenso também sobre aocaustos acrílicos Obrigado.